Velocidade máxima! Vira de cabeça pra baixo! Eu quero ficar no balanço! Não, Amandinha, esse não é o jogo do balanço. É o jogo do trenzinho. Vem! Gente! Olha! É o mundo do trenzinho turbo colorido! Tem o trenzinho verde da Amandinha que vai pra lá. Tem o trenzinho azul da Nath que vai pra cá. Tem o trenzinho rosa da Sofia que vai... Uou! E tem o trenzinho roxo da Niki que vai... Uiii! Hoje a gente vai em todos os trenzinhos. Primeiro, vamos começar com o trenzinho verde! Tá bom! Acelerar! Turbo! Vum! Uiii! É muito rápido! Ah! 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 Vamos tentar de novo! Vem, Amandinha, no jogo do carrinho! Não! Que foi, Amandinha? Não! Eu quero ficar no balanço! Não, Amandinha, esse não é o jogo do balanço. É o jogo do trenzinho. Vem! Não! Balanço! Não, Amandinha, é trenzinho! Não! Balanço! Trenzinho! Balanço! Trenzinho! Balanço! Trenzinho! Trenzinho! Ah! Trenzinho! Balanço! Você me valdeu, Amandinha! Trenzinho! Você ficou na frente! Então você, você! Eu vou sem você, Amandinha! Br这里 ponto! Caminha! Todo mundo, prepara o carrinho! Se fosse t cm, vamos! Vamos! Dois! Três! oeum! Muitos! de cabeça pra baixo! Ui! Que legal! Muito rápido! Muito veloz! Ele já fez uma virada de cabeça pra baixo. Vamos contar quantas vezes ele vira. Duas! Três! Ui! Agora desce! Desce então! Mais uma! Quatro! Pra baixo! Agora... Chegamos no final! Aê! O trenzinho verde da Amandinha virou quatro vezes de cabeça pra baixo. Agora nós vamos no trenzinho azul da Nath. Vamos, Nath? Vamos! Vamos! Trenzinho azul. Um, dois, três e... Valendo! Vamos contar quantas vezes ele vira de cabeça pra baixo. Um! 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 Que rápido! Ah, Lottis! Olha que quebrou! Um! 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 Abrete! Feito meu! Todo mundo pula, pula! Nath! Pula! Pula! Todo mundo pula! Verde também! Agora acelera! Ah! Tá pesado! Eu acho que o trenzinho empacou, né? De novo! Ô, Nath, não é para você empacar o carrinho. É você que tá empacando. Não, porque quem paca é vaca e eu não sou vaca. É uma vaca sim, mumu. Não, porque quem paca é vaca faz mu e eu não faço mu. Eu faço... Faz mu sim. Você faz mu. Não, eu faço... Que nem vaca. Outro loop. Dois. Dois. Três. Quatro. E cinco. Eu acho que o da Nath ganhou. Aê! A gente já foi no trenzinho da Amandinha, que é verde. Já foi no trenzinho da Nath, que é azul. Agora a gente vai no trenzinho da Sofia, que é rosa. É, é o meu trenzinho rosa. Será que o trenzinho rosa da Sofia vai virar de cabeça pra baixo mais verde? O meu é o melhor, tenho certeza. Vamos ver. Vamos ver. Conta comigo. Um. Já fez um. Já fez um. Agora vira um pouquinho. Desce. Tá legal, tá legal, tá legal. Agora... Agora... Vai ter mais um. Dois. Desceu. Agora vai ter três. Agora vai ter quatro. 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 Segura, Sofia. A Sofia perdeu. A Nath continua ganhando. Agora tá faltando mais um. A gente já foi no verde da Amandinha, no azul da Nath. Já fomos no rosa da Sofia. Agora tem o roxo da Niki. Isso. Vamos. Vamos lá. Vamos ver se a Niki vai ganhar. Vamos. Bora. Prepara, Niki. Prepara. Tá bom. Tô pronta. Vamos. Tô bom. Vamos contar quantas vezes vai virar de cabeça pra baixo. Será que vai ter uma? E virou uma. Agora, prepara. Será que vai ser maior que o meu? Não sei. O recorde é da Nath, que teve cinco. Ah, não sei não, viu? Vamos ver. Prepara. Volta. O segundo. Dez. Dez. Agora, mais um. Três. Eu acho que você vai perder, Niki. Eu também acho. Três. Uou. Ai, já acabou. Uou. Só três, Niki. Só três. Mas a Niki é o pior. Perdeu. Eu acho que a Niki perdeu de lavada, né? Sim. Mas pera, gente. Tem mais um que a gente não foi. Qual? Esse azulzinho, claro. Vamos nele. O azul, claro. Não. Esse também é meu. É meu. Esse é meu. Não. Vamos ver. Eu que sou azul. Não, mas eu também tenho azul na minha roupa. Tem azul, tem não. Que mentira. Eu que tenho azul em tudo. Azul no meu sapatinho. Eu tenho. Não tem. O azul, claro, é meu porque você já teve o seu, Nati. O azul, claro, é meu porque você já teve o seu. Mas esse é meu, você é azul e é o seu azul. Não, não. Um, um meu. Um meu. Azul meu, meu, meu. Dois meu, dois meu, dois meu. Três meus, quatro meus, cinco meus. Não, não. Um do meu. Agora três meu, três meu. Vou ganhar, vou ganhar. Três meu, quatro, quatro meu. Vou ganhar. Não, Nati, nada, nada. Quatro é seu. O Nati, o azul claro é seu, é seu, é seu. Pode ficar com ele, o meu então é o azul escuro. Não, eu tenho azul, meu. Tá bom, Nati, então você pode ficar com ele. Eu com ele. Estão dois montanhas azuis que são azuis que são meus. Tá bom. Tudo meu. Vamos voltar pro início. Tem o branco. Branco? Aonde? Aqui, ó. E é meu porque, ó. Olha, tem mais um. Não, o branco é meu. O branco é meu. Nada disso. Não, porque o azul claro era da Nati. Esse branco é meu porque eu tenho o branco aqui, ó, na minha roupinha. Não, 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 não. Niki, você não tem nada branco na sua roupa, Niki. Claro, tenho. Pode ver. Não tem nada branco, não, Niki. A saia e o sapato. Sim. Não. Sim, 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 sim. Pronto. Acelera o branquinho. Até agora, a Nati que tá ganhando porque ela teve cinco viradas de cabeça pra baixo. E duas montanhas russas, claro, né? Não. Duas, sim. O branquinho é meu e eu vou ganhar um. Só teve uma até agora. Pode ficar pra você, Lopes. É tudo seu. É tudo meu? Tá bom, Niki. Tá bom, Niki. Tá bom, tá bom. Eu acho que eu vou ganhar, Niki. Um. E vai virar agora. Do, 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 dois. Uau. Agora mais um. Trê, 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 trê. Ah, que pena, né, Lopes? Niki, pode ficar pra você, Niki. Pode ficar pra você. Ai, 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 ai. Eu adorei os joguinhos dos trenzinhos turbo. Super. Tchau, tchau. 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 Amém.